E aí amigos, de mela aqui mais um vídeo para vocês de bonsai continuando nossas vídeo aulas sobre estilos e estilizações estamos vendo todos os estilos de bonsais desde os mais tradicionais até aqueles menos conhecidos e no vídeo de hoje vamos falar da okidashi ou também chamada de vassoura invertida, mas antes Então pessoal, o estilo vassoura invertida, chamado de okidashi, ele vai representar uma planta que cresceu de forma homogênea recebendo luz do sol de todos os lados o sol conseguiu pegar todos os lados da planta e representa normalmente plantas que cresceram no campo como por exemplo, um campo, um pastório onde é reto e todos os galhos cresceram nas direções de todo o sol como se o sol girasse aqui e pegasse sol em todos os galhos isso faz com que ele cresça de forma homogênea, formando uma vassoura invertida se você pegar essa plantinha aqui, ela forma uma vassoura invertida algumas regrinhas deste estilo é que o tronco tem que ser reto, como se fosse no chocã mas ele não vai ter patamares divididos e paralelos de um lado do outro vai ter uma copa o mais ramificada possível e esse que é o desafio do okidashi, ramificar bastante, fazer uma ramificação bem homogênea e fazer com que ela fique homogênea de todos os lados pode ter um buraquinho ou outro para ficar uma coisa natural mas o que importa é condensar e ramificar bastante se você for entrar, por exemplo, aqui em Goiás se você for em alguns passos, você encontra mangueiras neste estilo mangueiras gigantes e elas aqui é como se formasse uma linha não cresce nada aqui muitas vezes o gado ou boi aqui em Goiás vai lá e come as folhas aqui então faz ficar isso aqui de forma natural por isso que ela é encontrada assim na natureza aqui eu fiz um uro mas o mais difícil deste estilo é a aramação eu já aramei esta plantinha duas vezes comecei ela em 2013 então já vai fazer seis anos que eu estou trabalhando ela vou ver se eu encontro uma foto dela aqui antiga para mostrar para vocês então ela não tinha nenhuma copa e a azaleia eu estou com dificuldade de fazer ela ramificar mas já consegui uma copa uma coisa que ela não tinha antes não tinha copa nenhuma então essa aí é a azaleia no estilo okidashi bem legal né agora eu vou mostrar outra planta para vocês assim, aí está então pessoal, essa aqui é uma acerola ela tem muito, ela é muito maior que aquela e ela está com muita mais amarrificação por incrível que pareça, apesar dela ser mais grossa eu comecei ela muito mais recente eu comecei ela em 2016 ela só tem três anos mas ela era uma mudinha ela era fininha bem fininha mesmo deixei ela no chão ficou com dois galhos de sacrifício e essa aqui, se você observar uma característica que pode ter nesse estilo é a bifurcação e é aconselhável fazer até esse tipo de bifurcação para esse estilo okidashi aquela bifurcação em forquilha ela é muito legal para esse estilo vocês observam que tem uma bifurcação para você fazer isso naturalmente você vai deixar dois galhos de sacrifício da planta você deixar ela com dois galhos de sacrifício crescer naturalmente e ela está muito mais ramificada mas eu nunca aramei ela vocês acreditam que eu nunca aramei essa planta? está há três anos comigo já está com a copinha massa assim mas ela está grotesca ela está bruta ainda se você for observar os galhos dela estão cruzados em toda direção basicamente ela cresceu praticamente natural eu fui podando ela e ela foi ramificando é mais ou menos isso o objetivo mas eu ainda quero pegar um dia para amar essa planta igual eu falei o difícil desse estilo foi muito difícil de fazer isso com as aleias ali o difícil desse estilo é a armação porque você tem que chegar lá dentro na parte inferior da planta para amar os galhos para eles não se cruzarem e cada galho vai ter olha aqui ó deixa eu mostrar um exemplo aqui tem um exemplo muito vislumbrando isso que eu estou falando vou ter que girar a câmera aqui para vocês verem lá dentro esse galho aqui ele está cruzando por baixo desse aqui esse aqui está passando por cima o natural mesmo é eu pegar esse galho aqui que eu perdi agora que está cruzando acabou que estava aqui ó pegar ele e passar para cima em vários locais dessa planta está com esse problema vou pegar esse galho aqui ó e aramar para cá para cobrir esse buraco aqui aramar ela realmente fazendo uma vassoura e corrigindo essas imperfeições ela está com purgão tem de bater um remedinho depois aqui então olha que legal ela cresceu praticamente assim natural no chão mas ela não está deixa eu descer mais um pouquinho o nível aqui do tripé para vocês verem que ela não está padrão por isso que vai precisar ser feito uma uma armação de refinamento que se fala né quando a gente vai corrigindo já está no estilo que a gente quer a gente vai corrigindo aqui aqui ó se eu girar aqui aquela parte lá está passando aos galhos de baixo aqui ó vou ter de descer esse patamar aqui assim ó aí ó vou ter de descer fazendo essa armação aqui deixa eu ver o que mais olhando a câmera aqui eu consigo ver certinho tem um buraco aqui que pode ser corrigido trazendo esse patamar aqui para baixo e esse patamar aqui para cá então a gente vai corrigindo as imperfeições tem um galho cruzado aqui ó vou jogar ele para cá então a gente vai corrigindo ela desse jeito assim e imagina aqui tem um buraco aqui ó você faça isso aqui é só aromar para cá o dia que eu for aromar ela vou trazer o vídeo para vocês aromando no câmera acelerada para vocês verem e o trabalho vai ser com paciência você vai ter que passar muito devagarzinho lá dentro até conseguir o resultado final aquela outra planta ali que eu mostrei agora vocês viram que ela está com algumas trações eu não quis aromar ela de novo passei algumas trações aqui só para o galho firmar na posição porque agora eu fiz uma poda ela está quase na época da brotação só fiz a posição dos galhos aqui com a tração sem fazer a armação tradicional é isso aí pessoal esse é o vídeo sobre o estilo Okidashi vassoura invertida muito legal esse estilo recomendo para todo mundo fazer é um estilo muito belo e muito conhecido na arte do bonsai essas plantas que representam plantas que cresceram com a luz solar de todos os lados sem interpéries cresceram lá tranquilinha no campo engrossando no chão e formando uma copa completamente oval mas o negócio não é deixar não é só podar por isso que eu falei aqui o trabalho foi só de ramificação não é só podar a gente vai ter porque só podar vira igual o mestre Ladooso fala nos seus vídeos vira topiaria e o negócio é bonsai então a gente vai ter de aramar ela aqui e alguns locais a gente pode deixar uns buraquinhos fica até mais natural porque quando a gente olha algumas plantas da natureza tem algumas entradas algumas entradas para dentro da planta mas é isso aí espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo a gente vai ter que ir